Ontem nós trouxemos aqui no Jornal da Onda o resultado das eleições aqui na nossa região, principalmente dos municípios que pertencem à do centésima, vigésima zona eleitoral aqui de Piuí. Em São Roque de Minas, o vencedor para comandar a prefeitura, o município, nos próximos quatro anos foi o candidato Brechinha, Belchior Brechinha. Ele já foi prefeito em Vargem Bonita por dois mandatos e agora eleito prefeito de São Roque de Minas. E é pra lá que vamos agora conversar com o Brechinha, prefeito eleito de São Roque. Olá, prefeito, bom dia! Bom dia, bom dia a todos aí do Jornal da Onda, bom dia aqui à população de São Roque. Brechinha, fala pra nós a sensação de ser eleito prefeito de São Roque de Minas. Você que já foi prefeito por duas vezes da vizinha cidade aí de Vargem Bonita e agora mais um novo desafio na sua carreira política como prefeito do município de São Roque. Sim, primeiramente que é uma honra eu estar aqui e poder ter essa oportunidade, as pessoas confiaram em nós, no nosso trabalho, confiaram que a gente pode desenvolver São Roque, que a gente vai trazer melhorias. e eu só tenho a agradecer aí a cada um que me recebeu em suas casas, né, eu e o Pepa, que deram seu voto de confiança, enfim. A gratidão é enorme, mas a gente sabe também o tamanho da responsabilidade, né, e a gente mês que vem já começa aí a fazer alguns estudos, né, buscar recursos pra colocar em prática aquilo que a gente propôs no nosso plano de governo. Então eu tô com uma esperança muito grande, a expectativa é boa, a gente tá com a equipe, assim, que vai nos ajudar, né, eu tenho bons deputados, nós sempre senadores, e acho que tem tudo pra dar certo sim, e não vamos decepcionar as pessoas, não, nós vamos desenvolver bem o trabalho. Esse momento mesmo agora é de gratidão, né, a cada um, ao pessoal da zona rural, que me deu uma votação expressiva, né, e a gente tem que retribuir a eles aí com melhoria nas estradas, pessoal de dentro da cidade, que também nós saímos vencedores aqui, a gente precisa de melhorar aí a questão do aspecto visual da cidade, de sinalização, melhorar as condições das praças, é, dar uma melhoria aí pro turismo, né, a gente montar essa metade de turismo, vamos reunir aí com o pessoal do setor, a gente escolher um sindicato junto aos sindicatos que a gente tiver aqui também, o sindicato rural, né, que também faz parte aí do, eu acho que no desenvolvimento do turismo, né, que a gente pode estar fazendo eventos, enfim, a gente vai envolver a sociedade, envolver a população, pra ajudar a gente nas decisões, não vamos sentar aí numa cadeira fechadinho e anotar aquilo ali, vamos fazer assim, não, nós vamos discutir, vamos participar e tem uma expectativa muito grande, uma expectativa positiva que a gente vai conseguir desempenhar um bom trabalho. Mas nesse momento é agradecer mesmo a cada um que confia o seu voto, falando que a eleição terminou, né, no domingo, agora é juntar forças aqui e o foco é São Roque. Tá certo, Brechinha, bom dia, eu te pergunto a respeito da transição, né, no domingo você venceu o atual prefeito, o Onésio, e como que será feita essa transição? Sua equipe, a equipe do Onésio, elas já têm um alinhamento aí, e quando será feito, começará nessa transição, para que o seu mandato, né, para que o seu governo em janeiro comece já da melhor forma possível. Tivemos um pequeno problema, né, com a... Acho que está no seu. Voltamos aí. Voltamos? Sim. O senhor entendeu a minha pergunta a respeito da transição? Entendi. Isso. Entendi. É... Não, aqui a gente, eu ainda não... Não temos ainda a equipe montada, né, tem os prazos legais para que seja feito, mas a gente acredita que não tem problema, que o atual prefeito é responsável também, a equipe dele é muito responsável, não tem... Não vamos ter problema com o atual, isso não. Tem bons servidores lá, e eu acredito que vai ser de forma muito tranquila, sim. Prefeito, me diga uma coisa aqui, ontem nós conversamos com o seu irmão Garcia, eleito prefeito de Vargem Bonita, e a mesma pergunta eu faço para o senhor. Administrar uma cidade que fica ao lado da cidade que o seu irmão vai administrar também. Essa força, essa união de dois irmãos aí, em prol do desenvolvimento da região da Canastra. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Sim, eu acho que é muito importante, né, os municípios têm que fazer parcerias. É... E não só aqui com Vargem Bonita, mas também já conversamos com o prefeito de Itapira, que foi eleito, de Sacramento, do Glória, de Medeiros, Bambuí. E, então, essa integração tem que ser feita, né, a gente faz os convênios, né, para tornar de forma legal. Também já conversei com o doutor Paulo, a gente tem divisos aqui com o Piuí. Então, a gente vai procurar dessa forma para poder desempenhar um bom trabalho. Isso aí é tudo resultado para a população, né, a gente tem que tornar mais fácil esse relacionamento. E a gente vai fazer muito isso, né, Vargem Bonita aqui, o Rio de São Francisco é o limite do município. Então, acaba que na ponte lá de Vargem Bonita, para cá já é município de São Roque, né. E, assim, é um município extenso e a gente vai poder trazer, eu acho que melhorias com relação a essa parceria. A gente tem ali o distrito do Barreiro, que é o primeiro ponto que se passa em Vargem Bonita. E sempre lá também teve as portas abertas, né, para todos os moradores. Então, eu acho que tem tudo a ser histórico, né, e a gente conseguir realmente trazer disso bons frutos, né. Eu acho que é uma honra muito grande, né, um orgulho, a gente, aí dois irmãos sendo prefeitos, né, de cidades vizinhas. Eu ontem, conversando com o meu pai, né, falei, meu pai, como é que é o coração aí? Ele é minha mãe, né, já estão ali com as cabecinhas brancas. E passar esse, porque a adrenalina é muito alta, né, e ele agora vai, já passando por isso aí, só comigo, cinco mandatos em Vargem Bonita, né, três vereadores, dois prefeitos. E agora, aqui em São Roque, meu irmão, né, e já havia disputado uma outra eleição com o meu irmão. Então, é muita emoção lá, né, para o papai e para a mamãe, senhor e do lei, dona Elzira. Meu grande abraço para eles. Tá certo, com certeza, um grande orgulho para seus pais. Brechinha, muito obrigado por ter aceitado o convite e falar com a gente aqui do Jornal da Onda de hoje. Desejamos sucesso nessa nova empreitada sua, nessa nova trajetória política, que Deus possa abençoá-lo e iluminá-lo para fazer um bom governo aí para todos de São Roque de Minas. Muito obrigado, um bom dia para você. Brechinha, muito obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe muito seu mandato. Bom dia, muito obrigado, muito obrigado aí a vocês que sempre estiveram juntos, que são partidos, nós vamos estar aí juntos para qualquer novidade ou qualquer movimentação, a gente sempre vai estar comunicando aí com vocês. Muito obrigado aí. Certo, um abraço.